Quando há muitos anos fui aprisionado nessa cela fria No segundo andar da penitenciária lá da rua eu via Quando um jardineiro plantava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida enquanto eu sofri Meu IP florido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco cipós parasitas te abraçando forte Enquanto te abraça suga a tua ceiva te levando à morte E assim foi comigo ela me abraçava depois me traia Por isso só batei agora só tenho sua companhia Eu IP florido junto à minha cela Hoje tem altura de minha janela Só uma diferença há entre nós agora Aqui dentro as noites não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vamos lá Hein.